Eu vou falar assim se esse vídeo aqui chegar nos 200 likes eu coloco o link direto direto nesse vídeo aqui nos comentários certo E aí E aí E aí e fala aí pessoal tudo bom com vocês eu sei que a gente tá meio fora do ar ultimamente tava meio afastado final do ano foi um pouco corrido para mim né trabalhando muito e como eu trabalho em mercado e a cidade que eu moro é meio com a cidade turística então foi meio que sobrecarregado um pouco meu trabalho por isso que eu dei uma afastada do canal mas como muito sabe a gente já fez aí o sorteio do controle e eu vim trazer esse cara aqui né o potato pet v12 né a versão final né 12.1 daqui ele já vai para o v13 que lá na na página do poltergeister no Facebook ele já colocaram lá que já estão trabalhando com uma é como a v13 né já estão trabalhando nisso né E aqui eu tô com v12.1 com o save data de dezembro tá bom link para download vai estar no primeiro comentário fixado é um comentário fixado do meu outro canal aonde lá tem a instalação e tem tudo então lá tem um encurtador de link tem encurtador de link mas é para você se inscrever no canal senão eu coloco o próprio encurtador de link aqui para se inscrever no outro canal aqui nesse canal no outro canal são mais é tutorial de link para instalação vai ser mais lá aqui a gente vai mostrar mais o conteúdo tal vou apertar o x e eu já vou pedir aí para quem puder né deixar um like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações porque todo o conteúdo agora né eu tô com um ver repet 3.0 aqui para trazer no canal já tô com o save data de janeiro já aonde o cristiano ronaldo já tá transferido tudo certinho e eu vou tentar trazer agora com o decorrer da semana vou tentar trazer vídeos com mais frequência não tantas lives né mais vídeos né então até alguns jogos que eu venha a jogar eu vou trazer agora gameplays né e aí vai de vocês né querer poder querer e poder né deixar um like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações como aqui como no canal secundário também tá bom galera então vou pedir para você estar sempre ali né mas eu trago uma gameplay de alguma coisa que eu posso trazer a gameplay aqui mas o conteúdo final eu trago instalação e tudo mais eu vou trazer no canal secundário lá instalação aqui é o conteúdo beleza galera vamos entrar aqui ó em extras editar rapidinho e eu vou mostrar alguns times brasileiros série B que já estão aqui mais ou menos como estão os jogadores tá bom pessoal pessoal e aí vocês vão e analisam como vocês acharem melhor se compensa ou não eu vou colocar aqui jogador certo e aqui ó editar jogador certo vamos lá na seleção brasileira boa tá tô até com a câmera invertida porque era para mostrar o 12.1 ó então aqui ó Atlético Paranaense Atlético Mineiro é o Atlético é o América Mineiro quem mais tá aqui Bahia Botafogo Cruzeiro o Cuiabá qual que é aqui Coritiba Flamengo Fluminense Fortaleza ó Grêmio tá aqui certo Goiás Palmeiras Red Bull Santos São Paulo Corinthians Internacional e Vasco da Gama tá bom vou trocar minha câmera agora de lugar não porque ali é bom para poder ver o jogador editado né vou entrar aqui no Grêmio que a galera tinha perguntado do Soares se eu não me engano tá e ele tá aqui embaixo ó cadê vamos ver deixa eu ver se eu acho aqui ó tá ó ele tá aqui vou entrar rapidinho aqui ó só para vocês dar uma olhada no jogador ó tá ó tá aí ó Soares certo ó tá tudo aqui ó tatuagenzinha no pescoço dos dois lados lado certo e mais a configuração postura tá tudo aqui ó movimento aparência certo então aqui já dá para você ter uma base de qual jogador estão aqui ó tá ó tá aí ó Soares PP Reinaldo aí vocês dão uma olhada no outro save data se eu não me engano já tem até as transferências novas do São Paulo e do Santos também certo aqui esse aqui ela o save data do Natal tá então tá aí ó Vasco também né que é o time que subiu agora vamos dar uma olhadinha rapidinho ó tá tá aí ó Nenê Gabriel Dias tá aí Sarrafiori ó Alex Teixeira Tubarão Yuri Edmar ó tá aí vocês vêem se falta algum jogador também e já põe nos comentários aí que a gente já dá uma olhada né eu vou puxar a câmera só para o outro lado que assim vocês conseguem ver o nome do jogador não é verdade ó tá e pera aí rapidinho pronto pronto assim o pirulito olha para cá tá vendo então e cadê minha câmera ainda tá torta calma aí pessoal tá aí ó certo os jogadores do Vasco Internacional vamos dar uma olhadinha olhadinha também aqui ó rapidinho R moleno René o Anderson Gabriel pena o Alan Patrick Daniel o Kyler tá David L Ramos G mercado então ó para vocês verem como a aparência dos caras tá bonita não tá assim tá assim tá uma textura da hora as faces estão bem trabalhada e tudo mais Vitão Vitão aí tá é o Ed Nelson Tyson Mikael e entre outros jogadores tá bom aí é mais vocês vendo né porque se a gente for entrar mesmo em time de série A no caso o time que já tava aqui o Flamengo o tal Everton Ribeiro é o França ó Gabriel vamos ver o Gabigol o Gabigol tá com a cara de louco lá Jesus amado Mateuzinho ó Pablo Rodrigo Caio ó Diego Alves tá tá aí ó vamos ver aqui quem mais Marinho ó Marinho meu Marinho a cara do Marinho ó os caras tá com os penteados muito bolados tá e tá aí ó certo ó Varela quem mais vamos ver aqui como é que ele tá 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 Rodney David Luiz ó nossa senhora pulgar mesma coisa vamos ver Palmeiras vamos dar uma olhada aqui no Palmeiras sabe como é que ele tá também então para vocês verem galera como tá aqui ó e esse aqui é um save data ainda de dezembro que eu tô eu tô com ele tá bom tá bom tá o Mike quem tá aqui é Giovanni eu não sei se o Dudu já sabe por fora mas não ele tá aqui ainda tá tá aí ó Murilo Vanderlan Vanderlan Jorge Navarro aí ó Vinícius Rony aí ó é quebriga Scarpa então tá aí galera isso aqui é só mesmo para mostrar um um pouco deles né eu vou jogar uma partidinha aqui um primeiro tempo tá vou pedir aí para galera mete um like aí ó vou falar se esse vídeo aqui chegar nos 200 lá que eu coloco o link direto direto nesse vídeo aqui nos comentários secundários certo coloco um link para download direto por enquanto enquanto a gente não chega nos 200 ou 200 250 né que é raro a gente conseguir chegar em 250 like o link vai estar do vídeo do canal secundário aonde tá lá o vai estar o potato 12.1 e o servidata de dezembro tá bom o servidata de janeiro agora com o decorrer da semana eu já trago ele também mas aí é só um servidata partidinha ali que eu acho que mexeu mais em times europeus vou ver os jogadores que estão lá e já vou trazer para você né passa aquela colinha básica e já trago para vocês tá bom vamos aqui numa partida vamos colocar quem eu no Internacional o Vasco já com Vasco e vai com Vasco e quem vamos ver aqui rapidinho ó ó Vasco e vamos ver Luminense não Vasco Internacional pronto vamos dar uma olhada nos uniformes Vasco ó tá eles ainda estão com pouco uniforme né acho que os time acabou de subir não quiserem investir muito em esse uniforme ainda né o Vasco tá com uniforme uma o Internacional é vou deixar esse uniforme do uniforme um né que assim fica bem diferente do outro não vou entrar em questão de estádio porque estádio ainda tão alguns estádios que estão aqui são os estádios da copa então não tem muito ainda é coisa mudada assim de estádio essas coisas tá bom e é isso por enquanto ele foi para o 12.1 mas pelo que eu entendi eles vão meter um 13 para tirar essa temática de copa só estão esperando a temática do eFootball 23 oficial vim pode ver que eu não mudei placar nem nada né já tem aí um placar da Globo se eu não me engano mas vamos ver como é que a gente vai lidar com tudo isso o Vasco da Gama Internacional nossa senhora os cara já chegou como opa ó os cara da Internacional tá forte hein a bola fica ali na esquerda quem é que vai recolher esse neném e quem é e ele procura espaço para cruzar nossa o gol e aí cadê 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 o time cadê e aí quase hein quase foi o gol quase 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 faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Olá quase passou relando dedo deu para sentir o cheiro da grama Será e aí ôpa quem vai pegar essa criança aí até agora nada de ver aquele capimzinho balançando lá nossa bola sozinha nossa senhora que goleiro pistola esse goleiro aí tá esse goleiro tá muralha em tá muito muralha ele vai lá nossa senhora a e aí alex fecheiro não pelo amor da minha netinha chegou perdido foi igual ao outro nem me falem Nossa, vai cruzar Nossa, hein Tá tão bom de toque Fim de primeiro tempo, galera Nem vou esticar muito chiclete aqui, não Tá, ó, as texturas tão boas Tá, as cores deles Tão, tá bem vívida, ele tá Um patch muito bonito Tá, daqui a pouco eles vão tirar Esse roxo Vermelho sangue, não sei Distinguir assim direito a cor, um vinho Né, da Temática da Copa do Catar E vão deixar A cor que vai ser o EFootball 2023 atual Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, espero que vocês tenham entendido Mais ou menos como vai funcionar O link que vai estar no comentário fixado É o link Do vídeo, aonde está o tutorial De instalação, tá bom? E é isso, né? Conto com o like de vocês Peço mais uma vez desculpa Pelo Pela ausência, vamos se dizer assim, né? Afinal, ficamos aí as duas semanas Fora do ar, porque Tava trabalhando a correria E agora estamos voltando A tranquilidade, né? Beleza, galera? Então, conto com o like de vocês Se inscreve no canal E ative o sininho de notificações Beleza? Um abraço a todos Fiquem com Deus E é nóis, família Valeu, hein? Fui!